E ainda no nosso clima de festas, o nosso Falando de Moda na Coach com a Luciana, já que estamos falando de eventos e os eventos agora voltam com tudo. Os eventos voltando com tudo, que a gente agora vai ter que comemorar muita coisa, celebrar muita coisa. E a linha de festa da Coach, dessa balada, dessa roupa jovem despojada, pra casamento, formatura, tá chegando com tudo aqui na Coach Ribeirão. Bom, e nós já estamos vestidas de coach, uma blusa maravilhosa que eu amei. A sua está linda também. Mas vamos começar falando dessa coleção maravilhosa que eu já tô com a blusa e que tem a saia, o cropped, o vestido, coleção linda. Linda, adoro essa sua blusa, ficou incrível pra você. Esses fiozinhos dourados trazem um glamour todo especial. Agora, gente, olha, eu fiquei apaixonada, vou mostrar a coleção inteira, porque são várias peças. Agora, olha o vestido, gente. Que vestido lindo! Não, é um vestido importante, né? Ele é importante, ele é assultuoso. É a cara da riqueza. Falar o que de um vestido desse? Ele é a cara da riqueza. Agora, posso perguntar o preço? Claro! Conta pra gente. Dez vezes de R$ 99,80. Ah, não! Nossa, gente, vou ter que levar a blusa, a saia, o vestido, tudo. E aqui tem o cropped, pra quem gosta aqui, pras meninas, que tem aquele corpo maravilhoso. O cropped é transadão, ele transpassa, as meninas adoram. Agora, vamos falar desses bordados maravilhosos, Luciana. Olha esse vestido. É uma preciosidade, né? E é importante a gente falar, muita gente conhece a coach pelo jeans, pela roupa casual, e pouco se sabe que tem a linha festa. Tem a linha festa, é a linha PM, a linha premium da coach. Essa linha premium, a PM, ela traz esses vestidos importantes, essa roupa que vai numa formatura, vai num casamento. Você veja que aqui a gente tem uma camiseta, por exemplo, que na frente ela é toda bordada, e atrás é uma malha, ó. É uma malharia, malharia coach. Quer dizer, você jogou isso aqui, inclusive, até com jeans bacana e um salto, ficou chique. Chiquérrimo, chiquérrimo. E tem aquela balada, aquele momento que os momentos todos estão voltando, um curto maravilhoso. Chiquérrimo, gente. Quem não merece um vestido desse? Lindíssimo, é coach. Agora, mostra pra gente esse amarelo. Ai, tinha que mostrar um amarelo. Não sei se dá pra ver os frisos dourados. Ele é uma preciosidade. Sabe quanto esse vestido? Minha cara, né? Sua cara. Amarelo, do jeito que eu gosto. Dez vezes de 74. E olha mais esse vestido. Que coisa mais linda. Ai, que vestido lindo. Ai, tem tons. Esse é em dourado e esse em prateado. Sim. Maravilhoso. Bom, eu fico imaginando esse vestido no corpo. Aqui ele faz uma manga. Ai, gente, aqui tem uma... É uma ombreirinha. Uma ombreira. Que coisa linda de vestido, gente. Lindo, confortável, gostoso. E tem que vir aqui na Coach Ribeirão, rua João Penteado, número 740. Conferir essa linha PM que é tão importante dentro da Coach e tão propícia pro nosso momento agora com as festas voltando. A gente tá aqui na rua João Penteado, número 740. Vem pra cá conferir tudo. Segue a gente no Insta, arroba Coach Ribeirão. Já tamo esperando por você aqui. Tchau. 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 Tchau.